E essa é a hora que você tem que deixar a vergonha, o tabu, tudo de lado, porque isso só vai dificultar a tua vida, então... Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Tem um tempo que eu não gravo esse vídeo aqui no canal, mas ele tá de volta... Tá de volta, não. Ele nunca morreu, então, de vez em quando ele vai aparecer por aqui. Tenho focado um pouco mais nos conteúdos de moda, mas, cara, tô sempre falando sobre esse tipo de assunto por aqui também. Se você tem esse tipo de dúvidas mais, assim, sabe, se às vezes tem vergonha de fazer pra alguém, me manda, me segue lá no Instagram, aí você me manda na caixinha quando eu abrir lá, porque eu seleciono algumas e faço aqui no canal, leio e dou a resposta por aqui também, beleza? Então, bora lá, direto aqui pra primeira pergunta que eu separei. Dificuldade de expor a glândula só quando estou com o... ereto. Tenho fimose? Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu não sou nenhum profissional da área da saúde, então, pra responder essas perguntas mais ligadas à área da saúde, eu converso com alguns amigos meus que são profissionais da área da saúde, pego as respostas deles, tiro os termos técnicos e trago aqui pra vocês, beleza? Então, respondendo aqui sobre a questão, ele tem dificuldade de expor a glândula quando ele tá com o... ereto e a dúvida dele é se ele tem fimose ou não. Primeiro passo é entender o que é a fimose. A fimose é quando tem na ponta ali do prepúrcio, que é a pele que cobre a glândula, que é a cabeça do... Então, tem um anel, não é um anel necessariamente, mas é como se fosse um anel. E aí, a circunferência desse anel é menor do que a glândula, né? Do que a cabeça do... Então, se essa circunferência desse anel é menor, existe essa dificuldade de expor toda a glândula, puxando a pele, o prepúrcio, todo ali pra baixo. Então, isso é a fimose. Existem alguns caras que têm esse excesso de pele, né? Uma quantidade maior de pele, e cobre ali a glândula. Mas, quando ele puxa essa pele, o prepúrcio, a glândula fica toda exposta, a cabeça fica toda exposta. Então, ele não tem fimose, ele só tem esse excesso de pele, e aí tá tudo certo. Mas, se ele não consegue expor a glândula, a cabeça, aí pode ser que ele tenha fimose. E aí, não é tipo, ah, caramba, tenho fimose, tenho que operar. Cada caso é um caso. Então, se você se encaixa nessa situação de não conseguir expor a glândula, a cabeça do... Com ele ereto ou não, o ideal é que você procure um urologista, porque ele vai te examinar e ver se realmente que você tem é fimose. E se existe a necessidade de operar, porque não são todos os casos de fimose que precisam de operação. E aí, quem vai te dizer isso é o médico. E aí, você precisa ir lá, se consultar. E essa é a hora que você tem que deixar a vergonha, o tabu, tudo de lado, porque isso só vai dificultar a tua vida. Então, vai no médico, ele vai te examinar, e se você tiver que fazer a operação, cara, faz a operação e você vai ver que tem uma vida muito melhor. E o interessante é que, por eu falar bastante desses assuntos aqui no canal, eu costumo receber lá na DM do Instagram, alguns de vocês falando que depois que viram vídeo, foram no médico, fizeram operação de fimose, tem uma vida muito melhor e tal, me agradecendo. Eu fico mó feliz com isso e é isso, né, gente? Às vezes, o que falta é informação e, às vezes, cara, é um vídeo que pode mudar completamente a vida, a saúde de uma pessoa. E assim, quando eu digo a saúde, porque não é só a questão da higiene, mas a saúde mental, até mesmo a saúde sexual, tá? Muda, porque alguns caras têm vergonha, ficam com receio na hora da relação sexual por achar que tem algum problema, tem alguma coisa de errado. Então, fica muito inibido. E depois que vai ao médico, se consulta e vê se tem que fazer a operação, se não tem, se sente mais seguro. Então, consegue ter uma vida muito melhor. E eu fico muito feliz quando eu vejo esses relatos de vocês. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, é normal não se acostumar com a cueca boxe? Não é frequente acontecer isso, mas se isso aconteceu com você, não tem problema nenhum você não se acostumar com o modelo de cueca. A única coisa é que você precisa entender que é importante você usar a cueca. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no card, pra esse vídeo não ficar muito extenso. E lá eu falo sobre a importância de você usar a cueca pra você e pras outras pessoas também. Porque isso impacta não só a sua vida, mas impacta a vida de outras pessoas. E aí eu falei sobre isso lá no outro vídeo. Mas o que é interessante é você parar e entender o porquê que você não se acostumou com a cueca boxe. Foi, sei lá, você achou que ela esquenta? Você achou que de repente ela fica enrolando na coxa? Ou ela te aperta? E aí pode ser interessante você experimentar uma marca de cueca diferente. As cuecas que eu uso, elas são da marca Insider. E eu uso tanto a cueca boxer, quanto a cueca slip. A boxer, a maioria dos caras... Assim, a maioria não. É. A maioria dos caras que não curtem a boxe, pode ser por ela enrolar na coxa ou por achar que ela esquenta. No meu caso, eu não gostava de usar as cuecas boxer porque eu achava que me esquentava. E aí depois que eu troquei para as cuecas da Insider, eu não senti mais ela esquentando por conta do material. As cuecas da Insider, elas são feitas tanto de modal quanto elastano. E aí o modal é bom porque deixa a pele respirar, dá aquele conforto junto com o elastano, né? Que o elastano é o que faz essa cueca dar essa esticada. Então isso faz ela se ajustar melhor o corpo, não ficar apertando, não ficar pinicando. Então eu gosto, hoje eu me adapto bem à cueca boxer, mas antes eu também não me adaptava por esse motivo que eu falei. Eu achava que esquentava e apertava. Tem caras que não gostam da cueca boxer porque fica enrolando na coxa. A cueca boxer da Insider, ela também não enrola na coxa por conta desse material, do modal e do elastano. Então a cueca, ela tem essa flexibilidade ali no corpo e aí ela não enrola. Ela vai se adaptando ali, aderindo ao corpo, mas de uma forma que não te esquente. Porque o tecido, ele é também um tecido tecnológico que tem esse controle do calor, além de ser anti-odor e antibacteriano, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site lá da Insider pra você dar uma olhada nas cuecas lá. E eu vou deixar também o cupom de desconto que esse mês de novembro, exclusivo, o cupom tá sendo de 15%. Geralmente aqui no canal a Insider dá 12% de desconto, mas nesse mês de novembro vai ser 15%. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Vai lá dar uma olhada e depois você me conta. A galera que já usa as cuecas da Insider, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês perceberam disso tudo que eu falei, realmente não enrola? Ou ela enrola em você? Ela esquenta, não esquenta? Me conta aqui nos comentários e também, de repente, pra quem tá em dúvida, pode ver o seu comentário aqui e ajudar a decidir a ir lá comprar as cuecas da Insider. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, se masturbar com frequência, quatro vezes por dia, por exemplo, causa problemas? Pra saúde, pro teu corpo, não tem problema você se masturbar uma, duas, três, quatro vezes. Assim, você só tem que ter cuidado se você, de repente, não tá se esfolando, porque acontece, né? Porque a masturbação é a questão, né? Da pressão, da força que você tá fazendo ali do movimento. E dependendo de qual seja essa força e essa pressão que você tá colocando, pode ser que quatro vezes por dia você vai tá se machucando. Então você precisa ter um bom senso ali pra você ver se você tá se machucando ou não. E aí, isso eu tô falando em relação ao corpo, beleza? Saúde. Saúde do corpo. E eu tô falando isso de acordo com a comunidade médica. Não tem nada que diga, cientificamente, que faz mal à sua saúde. Agora, vamos falar da saúde mental. Você precisa ver se isso não tá te causando um vício, uma dependência. Se você é um cara que você não consegue ficar um, dois, três dias sem ter essa prática, pode ser que você esteja viciado. E vício nenhum faz bem à saúde mental. Então, aí é um exercício que você tem que fazer com você mesmo. Não tem uma resposta certa de chegar e falar sim ou não. É uma questão que você tem que se analisar. Mas, eu vou dar a minha opinião aqui, querendo ou não, acaba que vocês perguntam, não só pra eu falar essa parte mais científica, mas também dar a minha opinião. Então, da comunidade médica, pra saúde do corpo, não tem problema. Questão de saúde mental. Dependendo de como seja a sua relação com a minha relação, isso pode trazer problemas mentais, até mesmo vício. Agora, dando a minha opinião, eu não acho interessante ter essa prática dessa forma. Eu acho que acaba que isso vai mexendo com o seu psicológico de várias formas possíveis e isso vai impactar diretamente as outras áreas da sua vida. Então, eu não acho uma prática interessante pra ter com tanta frequência e com tanta constância, sim, quatro vezes por dia. Mas essa é só a minha opinião, beleza? Eu não acho interessante ter essa prática dessa forma. Mas aí você pega tudo isso que eu falei aqui, leva pra tua vida porque nós somos seres pensantes. Então, você tem que pensar aí, raciocinar em cima disso tudo e ver se é interessante pra você ter essa prática aí quatro vezes por dia. Quarta pergunta que eu separei aqui foi Pode lavar a cueca junto com as outras peças de roupa? Depende dessas outras peças de roupa. O ideal, o ideal mesmo, que é aconselhável, que é indicado, é lavar as roupas íntimas todas separadas. Então, você vai pegar, você, né, a maioria das pessoas lava na... Ou lava na mão quando você toma banho, né? Tem a galera que tem esse hábito de lavar a cueca na mão no chuveiro mesmo. Então, você já lavou individual, tá tudo certo. E aí, tem a galera que lava na máquina de lavar. Aliás, me conta aqui nos comentários se você tem o hábito de lavar as suas cuecas quando você tá tomando banho ou se você tem o hábito de lavar na lavanderia, lavar, enfim, lavar na máquina de lavar. Mas, vamos lá. Respondendo aqui, questão de máquina de lavar. É aconselhável, indicado, que lave separadamente. Mas, assim, tem a questão do gasto da água, gasto de energia, gasto de produtos pra você, né, conseguir lavar ali as cuecas. Então, nesse caso, não tem problema, de repente, se lavar com shorts, com calças, com camisetas, esse tipo de roupas, assim, não tem problema. O que, em hipótese nenhuma, você pode colocar pra lavar junto é cueca junto com pano de chão, cueca junto com pano de prato, então, cueca junto com toalha de rosto. São coisas que não são tão indicadas de você lavar junto com a cueca. Gente, pano de chão e pano de prato, isso em hipótese nenhuma, beleza? Você precisa separar as cuecas desses tipos de roupas, enfim, de coisas que você bota pra lavar ali na máquina de lavar. Mas, botar com uma camiseta, com uma calça, enfim, aí não tem tanto problema. E aí, por conta de economia, né, de água, de energia, de produto, eu não vejo problema de botar pra lavar tudo junto. Então, é isso. Espero ter esclarecido tudo, pelo menos dessas quatro ou cinco perguntas. Agora me perdi, que eu separei aqui. Se você tem dúvidas como essas, me segue lá no Instagram, manda essa pergunta lá na caixinha, quando eu abrir lá. Galera, manda as perguntas que você tem vergonha de fazer. Você manda nessa caixinha, porque eu separo algumas dessas pra responder aqui no YouTube, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo cueca, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, que isso é muito importante pra mim. Não esquece que o link da Insider tá aqui embaixo, o cupom de desconto também. Inclusive, essa camiseta que eu tô aqui, que é uma camiseta oversize, também é lá da Insider, porque eles não têm só cuecas, mas eles têm vários produtos, têm camiseta, têm boné, têm short, enfim, vai lá dar uma olhada, tem casaco, vai lá dar uma olhada, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!